envolve um jogador que teve uma passagem pelo time esmeraldino, não chegou inclusive a estrear no profissional vi muita gente inclusive perguntando, tanto aqui no Youtube quanto também lá no Instagram se o Goiás teria algum percentual ou não que envolve o volante Igor Jesus atleta que atualmente tem 19 anos de idade, passou no time esmeraldino na temporada de 2020 na equipe sub-17 ele que teve um grande destaque pelo Real, destenador Canedo, no campeonato goiano sub-15 na temporada de 2020 e o Goiás acabou contratando ele para a composição do seu time sub-17 entretanto segundo informações do Mais Futebol Goiano, uma reportagem desse ano de 2022 ele foi dispensado do time esmeraldino a princípio sem nenhum motivo, ele foi apenas dispensado eu até mesmo pensei que foi por causa de alguma parceria que o Goiás estava fazendo com o Flamengo entretanto como confirmou o Mais Futebol Goiano, acabou surgindo essa oportunidade dele jogar no Flamengo e acabou o Goiás liberando ele a princípio de graça não consegui informações se o Goiás ainda manteve um percentual de uma venda futura a princípio pelo jeito apenas o mecanismo de solidariedade da FIFA que nesse momento colocaria 1% de uma eventual transferência futura dos jovens jogadores porque que eu resolvi trazer esse assunto para o nosso vídeo de hoje inclusive ele quando renovou o seu contrato agora nessa temporada de 2022 segundo informações do site Lance, tem uma multa recisória de aproximadamente 50 milhões de euros isso que na cotação atual dá aproximadamente 300 milhões de reais então o Goiás liberando de forma gratuita a princípio sem nenhum motivo jogador que poderia render quem sabe até esses 300 milhões como informou o site Lance da sua atual multa recisória obviamente pode ser que seja negociado por um valor menor ou até mesmo não consiga dar com bastante êxito seu sucesso na sua carreira consequente entretanto um jogador que com toda certeza a gente pode sim ficar bastante de olho nessa temporada já de 2022 se destacou bastante na disputa da Copa São Paulo onde ele tinha disputado ali 5 partidas inclusive marcou um gol importante da classificação diante a equipe do Náutico e no time principal acabou participando de duas partidas onde o Flamengo no Campeonato Carioca estava entrando com aquele elenco seu um pouco mais alternativo foi titular contra a portuguesa do Rio de Janeiro e também diante a equipe do Volta Redondo essas duas partidas entrando como jogador principal tem o seu contrato agora estendido com a equipe do Flamengo até o final da temporada de 2023 jogador que agora tem seu contrato até dezembro de 2023 multa recisória em torno de 50 milhões de euros aproximadamente 300 milhões de reais como eu disse essa sua breve passagem ele que rescindiu o seu contrato com o time Esmeraldino ainda durante a temporada de 2021 antes de chegar inicialmente para a equipe do Flamengo Sub-20 já na temporada passada havia realizado 22 partidas foi um jogador importante dentro do elenco Sub-20 com um gol marcado no Goiás os únicos números dele que eu consegui achar aconteceu também na temporada de 2020 no time Sub-17 5 partidas pelo time Esmeraldino um gol marcado a princípio essas partidas no Campeonato Brasileiro Sub-17 inclusive onde o Goiás enfrentou o Flamengo naquela situação quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Igor Jesus confesso que eu não lembro de assistir alguns jogos dele nas categorias de base do Verdão entretanto lá no Flamengo vem demonstrando muita qualidade mas é um jogador que infelizmente o Goiás acabou perdendo nessa sua negociação e a princípio não foi ainda da parceria envolvendo o Goiás e o Flamengo como me confirmou o Mais Futebol Goiano o Goiás apenas dispensou ele sem nenhum motivo aparentemente e acertando esse seu grande sucesso lá na equipe do Rio de Janeiro quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários bom, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal ajudar a gente a chegar nessa marca aqui de 5 mil inscritos no YouTube do Goiás News também confira o nosso canal de cortes onde eu pego aqui os melhores momentos de cada um dos nossos vídeos já coloco direto ao ponto lá no cortes do Goiás News confira aqui embaixo também o link da AgenTV para você poder assistir o jogo entre Goiás e Atlético Mineiro ao vivo lembrando que todos os dias aqui temos dois vídeos no YouTube do Goiás News caso você tenha alguma sugestão enfim, alguma dúvida pode deixar aqui embaixo também quem sabe posso gravar um outro vídeo respondendo vocês quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade meus caros esmeraldinos valeu galera